E aí, boa tarde, Batalha da Leste! Boa tarde, Batalha da Leste! Vai matar, e vem no fogo Toca ele caralho, e se ela é de caralho Eu vou te bater de novo, e é perante ao fogo Ainda bem que é pela formosa, porque toda vez eu rima perto do formoso Eu te bato até pouco, porque você nunca no palanque Já que você tá top 1, ponte deva do ranking Eu sou aluno, respiro, agora menino Lá fora, cai a chuva, eu sou meu inimigo íntimo Como os racionais, eu sempre faço um verso racional Tu cuidas pontas, vou quebrar seu dente Tu medita, cê faz um canal Faço um canal, só que os sazunas nunca incendiei Eu sou tipo o Timitano, é um chipinho escarraque Porque sorriso me rodeia Tentei que ter um parceiro, mano, eu sou mais ligeiro Falou o que quer pra meu dente, só que agora eu sou o Goku Esse é o caminho que é da serpente Por isso que é inabalável, o meu freestyle é inexplicável Ele falou que ele é formidoso, mas não me compara que eu sou formidável É, cê não entendeu que os meus versos me entendiam Eu sou diferente, o sorriso tá na sua vente As trintenas me rodeiam Mas isso cê não entende não, mano Que eu vou além, porque quem tem um sorriso fácil na cara Vem com a faca das costas também Faca nas costas, culturando detral Pra mim o seu verso sem gosto e sem sal Na verdade é um sorriso maroso Pois existe rima nesse samba de quintal Mano, para com isso, por isso agora você não tá grega Você trouxe a faca, mas nunca me ataca Porque limpei o mundo, vejo a sua boca cega É, mas eu não rio, eles rugem Já que você quer ser grupo musical A minha bloca não vem que ferrugem Porque, mô, cê não entende o teu palo Agora nessa track Quem deu pro stress do punk Esse é meu jeito, moleque É, por isso não é o seu jeito, moleque Tão da hora, eu te respeito Enferrujada, eu não sou magnético Sua bala masca do mesmo jeito Eu não tenho jeito pra ser crucial Por isso mesmo não é da direção Seu é pega, sapo ou pula pirata Cê nunca trouxe o seu oitão Coz no caminhão, tensa confusão E eu tô falando de bala Na verdade o calibre nunca marcou Porque sempre foi a minha fala Mas o que você não entendeu É que sua rima é um tédio Eu sou o Xavier Você é o magnético Seu verso não tem magnético É, não é magnético Por isso, mano, você é hilário Sou o irmão do Xavier Sou fanático, mata ele, você quer otário Na verdade, não mano, fudeu Na verdade, agora não filho A chavão que tá enferrujada Mas cê não é homem, vá puxar o tílio Ave Maria Me sentou a paz Com mim Bora, família, sem mais delongas Por além de quem começou Barulho para quem gostou das imagens Por além de quem começou Barulho para quem gostou das imagens Magis, Pratas Certo Diferentemente, mentemente Barulho que gostou das imagens De sem flor Sem gol, 1 a 0 Certo, Pratas Tá certo, Pratas Mas nada tá perdido, tá ligado, né Eu já vi cada coisa Muita coisa? Sabe por quê? Porque tudo que vai Imagina, ou faz O dia inteiro Tomando só o dia inteiro Já levanta a sua mão Levanta a mão Levanta a mão Não tá mais chumeira Que nem o canal, hein Geral, como é pra cima aí, família Leve pra o nome, geral Quem é? O que não importa o que cê faça Sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer O que não importa o julgamento Você tem que ser você Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Oh, oh, oh Não brinquei Me bater Não brinquei Me bater Imagina Abaixa o beat que eu vou elevar o nível Eu tô num apetite do meu sonho impossível Então não tenha em mente Tô tipo senhor incrível Que eu vou derrubando barreiras que são acessíveis Ou não Porque tem um reflete colado Eu tenho vontade de fazer veste improvisado E se a barreira virou entre os filhos Eu tô arrubado Vou pra força da cepa Vem verdade do outro lado É, mas cê não entende a arte manha Se os problemas são como montanhas Eu amo a arte manha Ou seja, cê não entendeu que eu tô na fé Cê não é esse meu incrível Faz mais cagada que o Zezé Toda vez que tem que eu tá rimando E em cima desse beat Cê tá na minha frente Esse que é seu confite Mas olha o meu verso que é intático No fim das contas brante O que cê fala é a senhorita elástica Não, eu elevo a nível Eu sou o irmão dele Vantagem de um invisível Já que eu sou Zezé Agora vai se fuder Eu tipo um transmôr O poder pra banhar pode escolher É, quero escolher rima ultravioleta Não, não, não Na sua cara era ultravioleta Mas isso cê não entende Agora ele não toma Então daga um feste Que hoje é sem vergonha Ultravioleta não pegou nos Scanners O Chino sem deixar rápido Me chama de City Wander Por isso eu vou mostrando Meu verso verdadeiro É desviar milhões Se saberem do paradeiro Se saberem do paradeiro Ou seja, eu faço verso concreto Cedia dinheiro e verba Mas eu não dizia o verbo Mas sabe o que cê não entende? Cês um malterno No fim das contas J Hoje cê conhece o inferno É Quando o beat volta eu também volto Mostrando minha revolta Mano, eu escolto O inferno eu conheço Mas isso é sem graça Porque eu tô mostrando minha religião na praça O inferno é São Paulo A terra cinza Hoje dentro do metrô Se encontra as caras rancinhas Mas cê não entende Agora esse é um precipício E batalha de improviso no inferno É um paraíso É um paraíso Não aceito Não aceito